Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luíza e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é aquele quadro que vocês adoram que a gente lê histórias que vocês mandam pra gente. A gente batizou de histórias dos ouvintes. Algum dia isso vai ter que mudar porque isso não é exatamente um nome criativo. Mas se vocês gostam desse quadro aqui no podcast mandem histórias pra gente pra ele continuar funcionando pra gente continuar comentando as histórias que vocês mandam. E eu acho que é muito importante falar que todas essas histórias vão ser anônimas. A gente não fala o nome de ninguém a gente não quer machucar ninguém, expor ninguém também. Então podem mandar se tiver um nome se tiver alguma coisa muito explícita até de local também a gente muda pra não dar pra identificar, né? No episódio. E uma coisa também muito interessante é que a gente recebe muita história também. A gente gosta de receber histórias de vocês. E a gente tenta juntar as histórias pra que tenha um começo e meio fim, né? Que tenha um tema. Pra gente não falar de coisas completamente aleatórias até a gente poder aprofundar em alguns assuntos. Então, o episódio de hoje a gente juntou histórias sobre ansiedade que vocês mandaram pra gente. E alguns foram mandados lá pelos directs do Instagram no arroba podcast psicologia sincera. E algumas histórias também são mandadas pelo nosso e-mail podcast psicologia sincera arroba gmail.com Então, vocês já sabem por onde mandar. Vocês já sabem como é que funciona o quadro. Então, não deixem de entrar em contato com a gente. E a gente vai começar agora a primeira história. E bom, gente. Como a Tereza falou, né? O tema do episódio de hoje é a ansiedade. Mas mais especificamente a gente pediu pra vocês histórias de ansiedade em torno de situações sociais. Eu acho que a gente nunca fez um episódio especificamente sobre ansiedade social ou fobia social, né? Mas a gente tem até um episódio sobre os transtornos de ansiedade num geral em que a gente comenta um pouquinho sobre esse tipo de ansiedade. Então, eu acho que esse episódio vai ser legal pra gente poder ver um pouquinho mais na prática como é que é essa ansiedade em torno de situações sociais. E aí, pra começar vamos ler aqui a primeira história. Olá! Sou muito fã do podcast de vocês. Vim contar a minha história apesar que ela deve se encaixar em inúmeras das que vocês falam. Bom, eu sou extremamente tímida e ansiosa com qualquer assunto chegando ao ponto de não me relacionar com ninguém em amizade ou em romance de primeira. Eu fico receosa que ninguém vai gostar de mim ou que eu não tenho um padrão que as pessoas gostem. E por mais que hoje eu tenha melhorado muito nesse quesito ainda me sinto muito mal em mandar mensagem pra um grupo de amigos novos, por exemplo. Porque eu me sinto incomodando eles e até por vezes parecendo a entrona. Sei que é coisa da ansiedade porque eles me adoram. Queria conseguir quebrar essa trava pois isso me gera algumas crises e me sinto até mal quando estou em lugares e veem esses pensamentos. E aí, Ana Tereza? O que a gente vai falar pra ela? Então, querida ouvinte, eu acredito que seja muito ruim estar sentindo ansiedade principalmente porque a ansiedade social ela tem muitos pensamentos assim que as pessoas não vão gostar de você que você é muito inadequada na maioria das vezes que você sempre é estranha assim, no fundo, no fundo é como se você fosse meio estranha, sabe? E as pessoas vão descobrir isso de alguma forma e não vão querer ficar por perto de você. Quando você diz, né, que você tem vergonha de mandar mensagem pra um grupo novo de amigos ou se relacionar com alguém assim, tem esse lado da moeda que mostra ansiedade social mas tem esse outro lado da moeda que você também falou na história que você já tem noção que isso é algo que tem muito a ver com a maneira como você está processando a informação do seu ambiente, né? A maneira como você está enxergando as coisas do que de fato elas serem fatos delas serem realidade. Portanto, você falou seus amigos se sentem vergonha de mandar mensagem no grupo mas eles te amam. E eu acho que isso é muito importante na ansiedade social. A gente está sempre procurando quais são as evidências que a gente tem que comprovam esses pensamentos. Porque quando a gente fica só na nossa cabeça só na nossa cabeça a gente sempre vai achar que a gente é um monstro que ninguém quer ficar perto da gente. E quando a gente começa a ver as evidências a gente vê que na verdade ninguém está reparando na gente ninguém está reparando se a gente está sendo esquisito sobre o que a gente está falando as pessoas só querem estar perto da gente e as pessoas muitas vezes nem reparam em pequenos detalhes que a gente fica remoendo. É muito interessante a gente parar para perceber perceber seus pensamentos ouvinte como a Ana Tereza estava falando realmente é muito importante é muito legal que você já tem consciência de que como se seus pensamentos não é que não fizessem parte de você mas assim fossem algo para você questionar mesmo e você poder refutar como se fosse uma voz de fora é muito interessante porque quando a gente entra nesse looping de pensamento gente de sei lá no caso da ouvinte que ela deu o exemplo que ela parece antrona se ela começar a alimentar e não questionar esses pensamentos a tendência é que isso vá aumentando e aumentando 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 e como se fosse uma retroalimentação né Ana Tereza de em relação a esses pensamentos negativos sobre si então o fato de você questionar isso já é um ótimo um ótimo caminho é muito bom você ter essa consciência que a Ana Luísa está falando porque muitas vezes na fobia social a gente não é tão consciente desses pensamentos e a gente seita eles como pura verdade que os outros não vão gostar de você que você é inadequado que as pessoas estão reparando em você é muito engraçado mas tem algumas pessoas assim algumas pessoas explicam né alguns psicólogos alguns teóricos como se o fóbico social né a pessoa que tem essa questão com ansiedade social ela se achasse um pouco o centro do mundo eu sei que não é assim mas eu acho que é uma maneira fácil de explicar um pouco o que é a fobia social que você acha que está todo mundo reparando em você que você acha que se você gaguejar as pessoas vão reparar e vão achar isso horrível se enfim se você ficar vermelho as pessoas vão reparar se você começar a suar as pessoas vão reparar se você ficar simplesmente nervoso gente as pessoas vão reparar e a gente começa a achar que as pessoas estão reparando em tudo da gente só que na real ninguém está reparando em nada então parte do processo assim até de terapia muitas vezes é a gente entender que assim dane-se a opinião dos outros só para não falar outra palavra sabe dane-se e os outros vão pensar dane-se porque se a gente parar para pensar os outros podem reparar ou não e se eles repararem qual é a pior coisa que pode acontecer gente as pessoas gaguejam as pessoas erram as pessoas suam sabe é muito interessante eu adoro essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes a gente escuta que é importante perguntar para os nossos clientes ou pacientes de checar qual é o medo qual é a pior situação possível que pode acontecer porque é muito a partir daí que a gente vai vendo que do nosso medo inicial até essa situação de fato acontecer tem um espaço gente muito muito grande mas o que acontece na ansiedade isso é um pouco até de uma psicoeducação para vocês entenderem geralmente pessoas mais ansiosas vão tender a catastrofizar mesmo né a imaginar a pior situação possível e é muito interessante porque quando a gente se pega nesses momentos parece que é muito real gente parece que isso realmente vai acontecer mas na maior parte das vezes o que a gente catastrofiza de fato não acontece então até para você ouvinte quando você se pega nessas situações né tenta se você conseguir ter esse hábito de falar para você mesmo isso é só minha ansiedade falando eu sei que parece que estivesse desmerecendo ou desqualificando né não é nesse sentido desqualificar o que você sente mas de você também não dar tanto poder aos seus pensamentos e a ansiedade né o que ela proporciona a gente já falou várias vezes aqui a ansiedade não é nossa vilã gente é um sentimento e é uma emoção muito importante da gente ter mas ao mesmo tempo a gente tem que saber dosar até que ponto ela começa a prejudicar muito né e você comentou que no seu caso chega ao ponto de você ter dificuldade de se relacionar em relação a amizades ou romance de primeira com qualquer pessoa né então isso mostra que a sua ansiedade está num ponto de estar prejudicando né de alguma forma por isso que é importante ser olhado mas não vilanizar ela e aí em relação a isso é você perceber que essa catastrofização que você faz de fato é a sua ansiedade falando e dentro do que a Ana Tereza falou você poder questionar ela cara isso é só minha ansiedade falando porque deixa eu checar aqui quais são as evidências que eu tenho que quando eu mando mensagem pra um grupo de amigos novos eu de fato tô incomodando eles demonstram que eu tô incomodando provavelmente não você mesmo até falou né sei que é coisa da ansiedade porque eles me adoram então é muito importante você poder ir desconstruindo e reconstruindo um pouco essa visão que você tem de você mesmo e do impacto que você tem nos lugares né eu tô até relando a história né pra gente pra ver se a gente falou tudo né que a gente precisava falar e eu achei interessante que ela falou que ela não tem um padrão que as pessoas gostem eu fiquei me perguntando o que é esse padrão existe alguma forma de você ser legal e todo mundo vai gostar de você independente de quem seja gente nem Jesus agradou todo mundo e cá estamos então assim não existe um padrão que vai agradar a todos pode ser que algumas pessoas com quem você se interessa vão gostar de certas coisas ou não mas aí que tá né você vai fingir ser uma pessoa pra agradar essas pessoas acho que você tem que ser você e se as pessoas gostarem de você maravilhoso se as pessoas não gostarem de você você tá sendo real e justa e fiel a você mesmo e é muito perigoso isso da gente pensar na questão de um padrão né porque tendo esse pensamento é muito fácil talvez você eu não sei se você faz isso ouvinte mas alguma outra pessoa talvez que esteja ouvindo possa fazer da gente querer realmente se adequar e se mudar pras pessoas gostarem da gente e gente não tô falando de se adaptar às situações óbvio que eu vou diminuir um pouco uma coisa minha no trabalho e aumentar um pouquinho quando eu tô com os meus amigos né eu não vou chegar no trabalho falando 30 mil palavrões como eu falo no meu grupo de amigos então tem uma questão sim da gente poder se adaptar aos ambientes mas uma coisa é se adaptar outra coisa é você mudar quem você é pra você se encaixar num padrão que eu nem sei qual é esse padrão na verdade que as pessoas gostam que eu fico pensando uma coisa também que eu acho uma pergunta importante né pra ouvinte por exemplo você gosta de todo mundo que você já interagiu na sua vida toda assim você gostou de absolutamente todo mundo eu diria que não imagino que não é eu diria que não então acho que também parte do processo até numa terapia né com uma pessoa que talvez tenha essa ansiedade mais alta em relação a situações sociais das pessoas gostarem ou não de si né é chegar a gente entender essa conclusão de que nem todo mundo vai gostar da gente porque a gente também não gosta de todo mundo né tem essa moeda de troca aí você não é obrigada a gostar de todo mundo e as pessoas não são obrigadas a gostar de você também e aí tem outra coisa que eu acho que a gente já falou em algum episódio mas eu não vou lembrar em relação a você se mudar né pras pessoas gostarem que eu fico pensando cara o que que vale mais a pena você passar a vida inteira se mudando se moldando pra entrar num padrão que mais uma vez não sei qual é pras pessoas gostarem de você olha a energia que você vai gastar fazendo isso ou é melhor você só se conhecer se entender cara o que que eu gosto o que que eu não gosto e as pessoas te aceitarem e gostarem de você por quem você é você vai acabar atraindo pra você pessoas que são parecidas que gostam das mesmas coisas que você né e entender que quem não gosta que bom que não vai estar perto né porque vocês talvez não vão ter muitas coisas em comum mesmo pra trocar e gente eu sei que a gente tá falando aqui parece muito fácil né ah é isso pronto acabou acabou a ansiedade social um beijo e até o próximo episódio óbvio que não até porque numa terapia a gente poderia explorar se você já passou por alguma situação muito marcante né que te fez talvez ficar com essa ansiedade mais exacerbada alguma coisa do tipo não é tão simples assim mas é o que a gente tem aqui pra falar pra você também em relação a sua história no final dessa história você falou né que queria quebrar essa trava porque isso te gera crise de ansiedade você até se sente mal né quando tá em alguns lugares e esses pensamentos vêm pra você é eu entendo que faça você se sentir mal muitas vezes a gente deixa os pensamentos dominarem também porque parece uma coisa super clichê gente mas os pensamentos eles são só pensamentos a gente pode alimentar eles ou a gente pode deixar eles irem e virem uma coisa que eu sempre ensino pros meus pacientes é primeiro você não tem controle dos seus pensamentos quem chega em terapia e fala quero controlar os meus sentimentos e pensamentos gente eu acho sensacional porque a pessoa vai aprender que isso não existe exatamente é o primeiro aprendizado da terapia né exato segundo é que tudo é transitório as emoções e os pensamentos eles são transitórios muitas vezes é a gente aguentar o desconforto de estar presente com aquele pensamento sem se agarrar a ele então eu posso ter tido um pensamento no sentido de ah eu acho que as pessoas aqui não gostam de mim foi um pensamento mas se você ficar ali alimentando não é mesmo olha aquela pessoa ali olha aquilo ali isso vai crescer isso vai te deixar mais mal e isso vai se retroalimentando até te gerar crise de ansiedade porque vai juntar uma série de outras coisas mas quando você tá presente simplesmente presente com esse pensamento acho que as pessoas não gostam de mim e você conseguir se descolar desse pensamento e falar olha isso é só um pensamento e você deixar esse mal estar e esse pensamento passarem é uma das formas de conseguir lidar a terapia de aceitação e compromisso com o qual eu trabalho a gente trabalha um pouco isso também eu até fiquei pensando a Tereza sabe muito mais de mindfulness do que eu mas eu lembrei que quando eu comecei a praticar mais o mindfulness na minha vida e mais especificamente até meditar eu lembro que a primeira coisa que falavam ou pelo menos não desculpa o clichê que as pessoas falavam de meditação é que você não pensa enquanto você tá meditando né e gente impossível assim só os monges budistas querem um dia chegar lá mas não é o caso e até quando você tava falando Ana Tereza eu fiquei pensando eu acho que talvez seria uma prática interessante pra essa ouvinte porque o que que depois eu fui aprendendo na prática em relação a meditação ou mindfulness até quando eu comecei a estudar isso não é sobre você não pensar é sobre você aprender justamente a meio que deixar seus pensamentos fluírem eles vêm e eles vão e se entender melhor nesse fluxo né então não é sobre controlar pensamento sobre parar de pensar vou simplesmente fechar isso aqui a gente não tem esse poder pelo menos não nós é misericírus seres humanos que não são monjas budistas mas eu acho que é muito mais sobre realmente você deixar esse pensamento vir olhar pra ele e falar ok é só um pensamento e deixar ele ir e aí depois disso vem outro faz sentido o que eu tô falando Tereza você que é especialista em mindfulness da dupla pra mim faz sentido algumas vezes eu tenho medo de falar esse tipo de conceito que talvez seja muito novo pra algumas pessoas né a gente estar presente com o desconforto sem mudar o desconforto que a nossa primeira tendência é ah eu não posso me sentir mal ah eu tenho que estar me sentindo bem eu tenho que fazer alguma coisa vamos consertar esse sentimento aqui vamos falar e a gente é simplesmente estar triste permanecer triste e tá tudo bem com isso estar ansioso permanecer ansioso estar tudo bem com isso porque parte do tratamento da ansiedade pelo que a gente entende pelo menos na terapia cognitivo-comportamental é você aprender a lidar com o mal-estar da ansiedade porque quando a gente tem algum transtorno de ansiedade e tudo mais a gente tem uma tolerância também mais baixa pra se sentir ansioso exatamente e eu diria Ana Tereza na verdade que num geral quer dizer eu não posso falar por todas as abordagens da psicologia né mas como eu enxergo é que num geral a terapia também serve pra ajudar aquela pessoa que chegou às vezes a pessoa chegou com uma demanda que não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora mas parte do processo na terapia é as pessoas aprenderem a lidar né com desconforto com sentimentos desagradáveis e com sofrimento mesmo né com sofrimento que é às vezes você se sentir ansioso ou você se sentir triste ou com raiva ou com medo enfim então eu acho eu acho que é por aí mesmo né parte e é parte do nosso trabalho né a gente tá aqui como psicologia sincera então a gente não vai falar pras pessoas que tem como fugir disso né e é importante assim saindo até um pouquinho do tema mas eu acho que acaba tendo a ver é importante gente a gente aprender a gente ter uma maior suportabilidade em relação a tudo isso que a gente tá falando né uma vez eu ouvi na minha formação em gestalt terapia da minha professora quando a gente aumenta a nossa suportabilidade pra dor por exemplo ou pro sofrimento a gente aumenta também a nossa suportabilidade pra vida em geral porque essas coisas fazem parte da vida né então minha visão é que é muito melhor a gente ir aprendendo aos pouquinhos aos passos que essas coisas vão acontecendo do que ficar empurrando pra debaixo do tapete e chegar a um ponto que a vida jogar isso na nossa cara e a gente não saber o que fazer né mas enfim a gente sai um pouco aqui pela tangente mas eu acho que acaba tendo a ver até pra nossa ouvinte não achar que ela vai parar de se sentir ansiosa né mas tem como obviamente até numa terapia você entendendo um pouco mais o que que é essa sua timidez né essa sua ansiedade quais são seus medos e poder ir construindo algo em cima disso então bora a segunda história bora então vamos lá Oi meninas tudo bem? Bom a minha história com ansiedade social tem agregado o TEPT gente um parêntese transtorno do estresse pós-traumático tem agregado o TEPT do bullying que sofri no colégio foram dois anos desse período e terminei a escola durante a pandemia desde então não tinha contato com ninguém além da minha família estava tudo muito controlado eu passei para a universidade e fui morar em outro estado hoje divido apartamento com duas meninas o que por si só já tem sido um desafio a minha ansiedade é mais na sala de aula não consigo perguntar para os professores com medo do que vão pensar nem sequer conversar com outras pessoas da minha sala por medo de me acharem estranha e saírem falando sobre mim agregado com isso eu tenho episódios de flashbacks em sala e não estou conseguindo permanecer durante as aulas o que eu faço? bom, acho que para começar essa história é importante a gente falar a sua ouvinte falou de TEPT transtorno do estresse pós-traumático e tem algumas coisas que eu queria comentar em relação a isso primeiro que nem eu nem a Ana Tereza somos especialistas em transtorno do estresse pós-traumático a gente até tem um episódio sobre esse tema que a gente chamou um psicólogo que estuda transtorno do estresse pós-traumático então seria interessante quem tem vontade de conhecer um pouco mais sobre esse tema a gente recomenda que vocês vão lá porque lá vão ter muito mais informações até muito mais fidedignas digamos assim para falar sobre esse tema porque dentro do que a ouvinte compartilhou eu não sei se ela escolheu não compartilhar ou ela achou que talvez não seria tão relevante falar sobre a questão do TEPT mas assim é algo importante da gente perceber se isso foi diagnosticado mesmo né ou não se ela está usando de uma forma a mais de ela ter sintomas e a gente muitas vezes faz isso tá gente por exemplo uma pessoa muito organizada fala que tem toque ou uma pessoa que de fato sofreu um trauma e tem consequências desse trauma e aí fala que tem transtorno do estresse pós-traumático e só fazendo esse adendo que são coisas diferentes então só fazendo essa pontuação né mas eu pensei em algumas coisas assim a primeira coisa na verdade você falou desse bullying que você sofreu no colégio me lembrou até um termo que a gente tem um conceito na gestal de terapia que é de situação inacabada que basicamente gente é quando uma situação aconteceu na nossa vida é como se essa situação não tivesse tido um fechamento e por ela não ter tido um fechamento ela segue afetando a gente ali a gente até fala que na verdade é como se essa situação nem tivesse no passado né ela tá no presente porque ela tá ali afetando nossa vida diariamente e se ela tivesse no passado não estaria afetando dessa forma e muitas vezes quando a gente encontra isso numa terapia né um cliente traz alguma situação inacabada a gente percebe o que que precisa ser fechado né o que que ficou em aberto em relação a isso bom só tem como a gente fechar digamos assim ou resolver no agora né então se você tá falando que essa situação do bullying que você sofreu no colégio ela falou que foram dois anos no período mas ela não falou há quanto tempo foi né Ana Tereza ela não falou quanto tempo de bullying no colégio bom fico curiosa pra saber há quanto tempo que foi isso né mas claramente foi uma situação que te marcou muito então até numa terapia eu explorei um pouco isso né até porque a gente sabe a gente também já fez um episódio sobre bullying e que não é uma coisa fácil de lidar e de fato bullying afeta bastante assim a gente em questões sociais né de interação até porque bullying a gente fala isso também no episódio fala muito da questão do pertencimento né e inclusive isso tem muito a ver com a ansiedade social né de certa forma as pessoas se sentem inadequadas não pertencentes então faz sentido que você tenha esses sintomas hoje de acordo com o que você sofreu né então eu acho que a gente também vale aconselhar o pessoal ouvir o episódio você já sofreu bullying que a gente também fala mais especificamente do bullying mas eu achei super legal que você trouxe essa questão aqui junto com a história de ansiedade social porque eu acho que as coisas andam muito de mal dada que nem a Ana Luisa falou no bullying eu entendo que assim foi um período da escola que meio que você começa a entender quem você é quem você é no mundo questão de identidade na adolescência e aí você sofre bullying nesse meio tempo que já é difícil né de você se encontrar você se achar você se reconhecer e aí o bullying ele gera muitas vezes crenças gera ideias sobre a gente de que a gente é inadequado que quem a gente é não é suficiente para os outros ou quem a gente é não é agradável para os outros e isso é muito pesado porque a gente é recusado por quem a gente é eu falo isso aqui em vários episódios que tem bullying porque eu acho que é muito importante isso fixar então a gente aprende que quem a gente é não é legal não é agradável e quem a gente é é um problema então eu entendo você ter um pouco da ansiedade social porque em algum momento você de fato aprendeu e de fato foi real que você se você não foi aceito pelos outros e na ansiedade social a gente tem muito esse medo né de não ser aceito pelos outros e eu entendo que em outras situações da sua vida esse medo se perpetui porque foi você falou né que foram dois anos durante dois anos você foi recusada por você ser quem você é e olha a dor que isso deve gerar até para futuros né acontecimentos na sua vida exatamente e eu acho que a gente até fala um pouco sobre isso no episódio de bullying né que é tão pesado porque fala das nossas necessidades primais gente fala das nossas necessidades básicas enquanto espécie né a nossa espécie a gente já falou isso 30 mil vezes no podcast e vai falar mais 30 mil vezes é uma espécie social 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 a gente busca e precisa de pertencimento isso foi uma das coisas que nos fez chegar até onde a gente está como espécie né então realmente é uma coisa muito básica a gente se aceita a gente perceber e como a Ana Teresa falou né justamente no período de colégio que é o período que a gente está se conhecendo a gente está se desenvolvendo e desenvolvendo esse senso né de pertencimento de fazer parte de um bando de um grupo você sofrer isso faz muito sentido né e realmente é por isso que é tão pesado é por isso que é tão duro inclusive sinto muito né que você tenha passado por isso também recomendo muito que vocês escutem esse episódio até para a gente poder entender a gravidade que é né eu vejo muitas pessoas hoje em dia com esse discurso de que bullying é mimimi quando alguém usa a palavra bullying e gente não é é muito pesado é uma experiência que transforma mesmo né e que molda quem passou e um detalhe dessa história dessa ouvinte que eu achei muito legal até para tentar o pessoal da fobia social é que ela falou que durante a pandemia ela não tinha contato com ninguém além da família então estava tudo muito controlado isso eu achei muito interessante porque o contexto da pandemia de fato foi o paraíso para quem era fobio social gente infelizmente assim eu tenho que dizer isso então para quem já tinha questões com estar na sociedade todo mundo teve que se ausentar um pouco da sociedade por um tempo né foram o que uns anos aí nisso e mas isso é um um comportamento muito comum porque na ansiedade é muito comum a gente fugir das situações que causam ansiedade isso em qualquer ansiedade e a ansiedade social a gente foge das situações que causam a ansiedade social que é enfim festa sair com os amigos cinema enfim apresentar trabalho enfim qualquer coisa que vocês puderem imaginar que já causou algum tipo de ansiedade e aí ela essa ouvinte falou que só teve contato com a família e estava todo muito controlado e eu queria principalmente alertar né que muitas vezes a gente acha ah fulaninho não é tão ansioso assim e tudo mais gente experimenta jogar fulaninho numa situação que está fora do controle dela ou dele é aí que você começa a entender quem tem de fato fobia social ou não isso não quer dizer que as pessoas não vão ficar ansiosas conhecendo gente nova tá gente eu acho que é comum a gente ficar minimamente um pouquinho ansioso conhecendo alguém novo e tudo mais mas pelo que ela está falando essa ansiedade dela está impedindo com que ela fale com outras pessoas que façam novos amigos que vivam essa nova fase que ela está vivendo na faculdade uma das coisas que a gente sugere no tratamento né para a ansiedade social principalmente na terapia cognitivo comportamental é a exposição e o que é isso gente é você ir para situações que causam ansiedade parece um pouco extremo mas a gente não faz de maneira extrema a gente vai conversar principalmente com o paciente entender o que é que causa mais ansiedade o que é que causa menos e aí a gente vai começar do menos para o mais e de acordo com o que você vai se acostumando com menos a gente vai indo para o mais pesado mais pesado até você conseguir conquistar o que você quer pode ser que você nunca se sinta à vontade para dar uma palestra para mil pessoas mas se isso não é algo que você queira fazer da sua vida também não é algo que você precisa se expor mas por exemplo muitas vezes o que mais te causa ansiedade é apresentar um trabalho na frente da sua turma inteira então a gente vai trabalhar para você conquistar isso também e a gente tem que lembrar que a gente não vai ir para um extremo para o outro você provavelmente sempre vai ser mais uma pessoa mais introvertida mas não necessariamente assim você vai viver a sua vida sempre com essa limitação e gente só uma coisa que eu queria reforçar aqui para os ansiosos sociais que estão ouvindo a gente até porque a gente sabe que vocês gostam quando a gente se expõe primeiro que em terapia eu não sei se você está em terapia ouvinte mas eu acho que seria legal você fazer esse acompanhamento até para justamente como a Ana Tereza falou você ter um suporte de alguém que vai estar caminhando ali do seu lado enquanto você vai enfrentando essas situações como ela falou de fato não é de um dia para o outro não é da zona de conforto para a coisa mais difícil do mundo a intenção é que você realmente vai expandindo essa sua fronteira digamos assim o que eu vejo muitas vezes é que os ansiosos sociais é como se a fronteira imagina a fronteira uma barreira mesmo um limite que a gente tem em volta da gente é como se estivesse muito pequeno é como se você estivesse ali dentro de uma caixinha enxurrada ali se escondendo nessa zona de conforto e aí quando eu imagino expandindo a fronteira imagino como se fosse um círculo em volta da pessoa e aí esse círculo vai aumentando aos pouquinhos aos pouquinhos aos pouquinhos e é isso que a gente faz em terapia então no seu caso eu acho que seria legal você estar com esse acompanhamento para você poder ir conquistando isso bem aos pouquinhos e com alguém te dando esse suporte e o que eu queria falar em relação a me expor é que eu entendo gente que para quem tem esses medos para quem é ansioso parece que é impossível e que é o fim do mundo e que não consegue se imaginar em algum outro contexto não consegue se imaginar por exemplo fazendo uma pergunta para um professor e não sentindo esse medo e essa coisa que parece que engole a gente esse desconforto essa ansiedade e bom gente essa psicóloga que vos fala Ana Tereza sabe eu era muito muito ansiosa em torno de situações sociais na época da faculdade algumas situações específicas fazer perguntas em sala de aula eu não fazia gente eu tinha dificuldade de levantar para ir no banheiro sabe porque eu ficava pensando que a turma toda ia me ver apresentar trabalho então a Ana Tereza já sabe como que era um parto que a gente fazia trabalho junta bom e isso foi melhorando ao passo que eu fui crescendo fui fazendo terapia fui experimentando em diferentes contextos e fui ficando cada vez mais confortável e eu aprendendo a lidar com desconforto com aquele medo que é antes por exemplo de apresentar um trabalho e eu fico pensando bom eu ainda não estive num contexto que eu precisei por exemplo apresentar fazer uma palestra para mil pessoas não me vejo fazendo sinal cedo eu não preciso fazer sinal cedo mas por exemplo acho que eu há quatro anos atrás ficaria muito chocada em saber que já fiz algumas lives aí e que tem esse podcast e a gente fala e sei lá quantas mil pessoas escutam a gente e então assim é um passinho de cada vez mas é possível e quando você olha para trás e você vê assim bem aos pouquinhos mas você vê seu progresso gente dá um orgulho e para as nossas duas ouvintes que mandaram as histórias isso vai acontecer é de um dia para o outro mas não é fácil é trabalho assim é trabalho para ir conquistando uma coisinha depois da outra como a Natreza falou bem na exposição mesmo esforço é banho tomou hoje ótimo parabéns amanhã de novo não vale dizer eu venho me esforçando há 10 anos agora eu vou para a Fed imediatamente então essa ouvinte perguntou o que eu faço então a gente vai para o conselho clichê desse podcast que procurar uma terapia sempre ajuda porque aqui a gente fala de uma coisa muito generalizada a terapia vai ser um serviço totalmente personalizado para você e para as suas questões mas eu acho que parte do que a gente falou é você começar a se expor aos poucos no que você se sente confortável até de falar com as pessoas assim entender ah está todo mundo falando sobre Big Brother deixa eu assistir um pouco Big Brother e aí quando tiver uma roda de conversa num bar ou sei lá numa recepção de calores eu falo sobre isso é indo aos poucos e entender que esses pensamentos de você ser estranho de você ser inadequado das pessoas não gostarem de você são pensamentos eles são difíceis mas eles são pensamentos e junto disso se você de fato procurar uma terapia entrar numa terapia ou se você já fizer também a gente não sabe ela não falou mas de você poder explorar um pouquinho sobre essa época do bullying que eu imagino que deve ter sido muito marcante que você deve ter marcas mesmo dessa situação e vai ser muito generalizado é muito clichê o que eu vou falar mas eu acho importante de falar você não é mais a mesma pessoa que você era na época do bullying as pessoas com as quais você está convivendo provavelmente se você teve que mudar de estado para ir para a universidade então muito provavelmente as pessoas desse outro estado não são as pessoas que estavam com você nessa época do bullying então eu comecei falando da questão da situação inacabada que é esse conceito da gestalt e muitas vezes assim o que a gente faz em terapia é atualizar digamos assim a pessoa a pessoa poder enxergar essa atualização da vida dela você não está mais nesse momento da sua vida você não é mais essa pessoa as pessoas em volta de você provavelmente não são as mesmas pessoas e a partir desse olhar você poder construir algo a partir disso e outra coisa que eu acho muito importante essa ouvinte merece uma salva de palmas porque você falou isso tudo da sua ansiedade e você passou para a universidade e você foi morar em outro estado divide apartamento com outras duas meninas já é um desafio então assim eu imagino que não esteja sendo fácil e que ainda tem um longo caminho aí que eu imagino que você queira trilhar e melhorar mas também se dê o crédito que você o que você fez não é pouca coisa não assim você merece super estrelinhas aqui do Psicologia Sincera que eu já vejo como um super enfrentamento assim do seu medo esse movimento que você fez então arrasou se deu os créditos faz uma comemoração aí para você se apropriar com certeza super concordo com a Ana Luísa e pessoal esse foi o episódio de hoje se vocês gostaram vai lá no nosso Instagram do podcast arroba podcast Psicologia Sincera comenta lá marca a gente nos seus stories falando que você está ouvindo esse episódio que você se identificou que as outras pessoas precisam ouvir esse episódio esse podcast classifica também a gente na sua plataforma de áudio com cinco estrelinhas né gente por favor para dar apoio e fazer o projeto crescer mais e se vocês se identificaram com alguma das coisas que a gente está falando se tem muita coisa aqui no podcast que está fazendo muito sentido para vocês se você está passando por uma situação difícil não deixe de procurar ajuda vocês podem tanto pedir nesse arroba que eu dei para vocês do podcast como também no meu que é o arroba Ana Tereza Cavalcante e o da Ana Luísa e arroba psicóloga Ana Luísa Braz todas essas informações gente vão estar aqui embaixo na descrição do episódio assim como o Instagram do nosso editor de áudio que é o Rodrigo Moreno o Instagram dele vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhada no trabalho dele e é isso gente um beijo e até o próximo episódio e é isso gente Obrigado.